Por que é que você sempre desiste das coisas? Por que é que você sempre para no meio do caminho? Por que você sempre nada, nada e morre na praia? É aquela dieta que começou na segunda-feira, mas não resistiu até o dia seguinte? É aquela promessa de ano novo que foi esquecida? Aquele curso que você começou, mas desistiu porque estava achando muito difícil ou porque não estava conseguindo conciliar com o trabalho, família ou faculdade? Já reparou que nós desistimos de muitas coisas antes mesmo de realizá-las? Ao longo de mais de 12 anos de carreira como professor de inglês, eu vi vários alunos talentosos com grande potencial ficarem no meio do caminho e interrompendo seus estudos. Muitos alunos desistem por falta de confiança em si mesmos, acham que não tem potencial para alcançar tal objetivo. Outros desistem por conta do imediatismo, acham que falar inglês é algo que se aprende da noite para o dia, sabe? Assim como é vendido nas propagandas das escolas tradicionais. É assim que elas vendem para você, não é verdade? Afinal, isso é um bom marketing. Outros alunos desistem porque deixam de colocar o estudo, o conhecimento em primeiro lugar para priorizarem o consumo, seja em forma de roupa, uma joia ou um celular muito caro. Se você já iniciou seus estudos em inglês comigo ou em outro curso ou em uma outra escola e já está pensando em desistir, pense no real motivo que levou você a começar tudo isso, a tomar essa decisão de aprender. Lembre-se do sonho que te levou a começar tudo isso. Haverão dias em que você vai ficar desmotivado, que você vai achar que não é capaz, que não consegue. Isso é absolutamente normal e acontece com todo mundo. Mas você tem que ter paciência e persistir. Esses dois aspectos serão decisivos para o seu sucesso nos estudos. Quanto tempo você é capaz de manter a sua rotina de estudos? Quanto tempo você é capaz de estudar até conquistar resultados? Quanto tempo você consegue ter paciência e persistência? Quanto tempo? Essa é a diferença de quem consegue e de quem não consegue. Persista. E eu termino aqui com uma frase do inventor e empresário Thomas Edison. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Deixa eu te dizer algo que você já sabe. O mundo não é só sombra e raios. É um lugar muito bom e buraco. E eu não me importo de quanto forte você é, você vai te derrubar e manter aí permanente se você deixar. Você, eu ou ninguém, vai atingir tão difícil como a vida. Mas não é sobre o quão difícil você atingir. É sobre o quão difícil você pode atingir e continuar indo para frente. O quão difícil você pode atingir e continuar indo para frente. É isso que o dinheiro é feito. É isso que o dinheiro é feito.